Obrigado! 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 Não é bom! Obrigado! Obrigado! Nós estamos fazendo isso! Obrigado! 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 Preciso! Bom! Para 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 arrumar a lifetime! Para 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 poder? Para 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 asados! Para 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 para, para para comer e desiggar o suspe� para amanhã! Para para comer que te desigar o suspeitado! Para comer e desigar! Tome, Ali... Deja usar água гоres! Ela usar água cin journey do shopping... Isso é meu preço, isso é meu estilo E me disse, isso é meu filho accelerate de largos Mas ele disse to seu coração Eu sou que... Eu estou... Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que é isso?